O pessoal que pediu então esse sucesso sertanejo, vamos tocar pro povo então aí Você vai pedindo, nós vamos tocando, ó, bendito que nós souberam então aí Simbam! Isso aí então! Segundo! Se a sorte negou meu direito De viver com quem eu vou demais Siga em frente à procura do nada Muitas vezes eu ando para trás Se alguém me vê trabalhando É o retrato da minha paixão Não importa quando amanhecer Que eu esteja rolando pelo cheiro Deixa eu passar, deixa eu entrar Aqui neste bão O uísque sem cheiro A noite inteirinho Eu quero tomar Deixa eu beber Deixa eu morrer Porque me convê De que vai ao fim Se este voebo Não tem mais ninguém Se alguém me vê trabalhando É o retrato da minha paixão É o retrato da minha paixão O uísque sem cheiro O uísque sem cheiro O uísque sem cheiro A noite inteirinho Eu quero tomar Deixa eu morrer 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 De que vai ao fim Se este voebo Não tem mais ninguém Garçom Veja aquela mulher Que está sentada na mesa do canto Garçom E que é da minha frente Pra que ela não veja A cair no meu pranto Garçom Faça-me um favor Leva ela uma flor Diga que ainda é do Aquela dança Me pertenceu Nascer para ser Culpa do fui eu Joguei no fogo Sua boca era bem Garçom Me traga um copo E uma cerveja O beira sozinho É brilho Esta vez Não quero ver A tarde passar O correntor Seu amor Quer ser Dormindo no cheiro Estou chupocado Para uma paixão Não tenho mais Estar Vivo de você E chega no mais Eu queria ser A cama que eu lavei Eu queria ser Seu primeiro amor Eu também queria Ser seu travesseiro Pra encostar no voo Da mais linda flor Eu queria ser Eu queria ser Eu queria ser O homem que ela ama Que ganha seus beijos E abraça a verdade Coitado Coitado A face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre Coitado Mulher maravilhoso Mulher maravilha Mulher maravilha modelo do mundo É uma pirâmide E muito sucesso Para o mundo inteiro Que é fé no cantão Cair nos teus braços Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha Mulher maravilha Legenda por Sônia Ruberti